Pois é, pessoal, o Haddad já falou que a correção da tabela do imposto de renda já vai ficar para o ano que vem. Lembra? Era uma promessa do Lula também. O Lula falou que iria finalmente corrigir a tabela do imposto de renda, que é um absurdo, que a tabela do imposto de renda não é corrigida há não sei quantos anos, e com isso, hoje, quem ganha um salário mínimo e meio já está pagando imposto de renda, e agora, já ficou para o ano que vem. Duvido que eles vão corrigir essa tabela, duvido. Você vai ver. Vai chegar ano que vem, eles vão falar não, mas teve a crise de 2023, que foi uma crise muito séria e não sei o que lá. Então, agora não podemos, vai ter que ficar para o ano que vem. Você conhece essa história, essa história contada para a gente desde 2014, né? Bolsonaro falou que ele corrigiria a tabela também esse ano, mas a gente não sabe porque agora ele não é mais presidente, não tem como saber, né? Então, vamos falar sobre esse assunto e vamos falar também sobre imposto de grandes fortunas, que certamente esse pessoal vai tentar colocar aqui no Brasil. Vamos entender o que isso gera. Essa notícia foi sugerida por Migtal Casado, 123 de Oliveira 4 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, se a tabela do imposto de renda fosse corrigida integralmente, a isenção, a faixa que você é isento de imposto de renda, sairia de R$ 1.900 para R$ 4.700. Veja, isso daqui não é ganho nenhum, não, tá? Isso daqui é só considerando a inflação no período. Assim, não tem nenhum ganho real, não é que o governo está arrecadando menos, não. É que, na verdade, sem corrigir essa tabela, o governo arrecada mais a cada ano, né? Então, é um absurdo isso daqui. Era uma das coisas que eu critiquei muito o Bolsonaro, por ele também não mexer nesse tipo de coisa. É uma injustiça enorme. Hoje em dia, no Brasil, o imposto praticamente não é mais progressivo, né? Não deixa de ser bom, não, mas é que ele está muito alto. 27,5% de imposto para o tipo de serviço que a gente tem aqui no Brasil, meu amigo, o imposto nosso aqui é quase norueguês e o nível de serviço que a gente recebe aqui é... Não vou nem falar o nome de país para não insultar ninguém. É de brasileiro mesmo, né? Enfim, olha só que coisa isso daqui, né? Enfim, não vão, já falaram que não vão. Já vai ficar para 2024, mas tem uma pegadinha. Olha só o que o Haddad falou aqui, ó. Imposto de renda. Haddad promete mudança na tabela para 2024 e pente fino nas deduções com o Saúl. Ou seja, não, ele quer arrecadar mais, meu amigo. O que ele vai fazer, eles provavelmente vão dar algum aumento, mas vai ser uma coisa estética. Só para dizer que aumentaram alguma coisa, de 1900 para, sei lá, 2000, 2100 no máximo, e pronto, acabou aí. Não vão dar aumento real de verdade para 4.700, como deveria ser a tabela do imposto de renda, né? E já vai fazer o pente fino na dedução de saúde. Já vai querer cracar a classe média aí que, pô, aquele negócio que o governo oferece saúde, não te dá saúde, você não tem como usar o SUS. O SUS tem filas de espera enormes que ninguém consegue usar no final das contas. Aí, pelo menos, ele te dava a isenção sobre o que você gastou com saúde do seu dinheiro, né? Então, assim, não é grandes coisas, porque é só a isenção do imposto, ele não está repondo o pagamento do seu tratamento. Mas, mesmo isso, o pessoal não gosta. Não, como assim? Pô, tem gente que usa mal. Vamos acabar com isso, vamos rever isso daí. Então, pode se preparar, meu amigo. Sabe o que vai acontecer nisso daqui? Para o ano que vem, não vai ter mudança nenhuma na tabela, que favoreceria o contribuinte e prejudicaria o governo. Ou, se tiver, vai ser uma mudança mínima, só para constar. E, por outro lado, o pente fino vai ter. O pente fino, você pode ter certeza que, como dá ajuda ao governo e prejudica a população, vai ter com certeza, né? É o padrão disso daí. E já estão falando em reforma tributária e coisa e tal. E pode esperar. Reforma tributária que eles estão falando é para aumentar a recadação, tá? Eles querem pegar mais dinheiro da sociedade. Esse pessoal está guloso, eles estão com muita fome. Quatro anos sem roubar, o pessoal está na seca. Eles precisam roubar mais a população. Então, vai ter, certamente, reforma tributária. E uma das coisas que pode acontecer é o tal do imposto sobre grandes fortunas, né? E a gente já fez vários vídeos aqui explicando por que isso é uma besteira. Em todos os países que foi implementado no final, o valor arrecadado foi pífio. E, ao contrário, acabou incentivando um monte de gente a ir embora, a sair do país, no mínimo, como é o caso da Noruega, adotar um novo passaporte, né? Então, a Noruega é um país que já tem uma alta taxa de imposto. Normalmente, é na faixa de 50% o imposto de renda lá. Eu acho um absurdo completo. Muita gente fala assim, ah, não, mas lá na Noruega os serviços são muito bem feitos. Eu discordo. Eu já fiz vídeo lá no Visão Libertária criticando os serviços públicos da Noruega. São uma porcaria. É igualzinho a qualquer outro país. Ah, é um país mais rico que o Brasil? É, é um país mais rico. Então, as coisas funcionam um pouco melhor. Por quê? Porque tem mais dinheiro. Mas, no final das contas, em termos de entre o que o cidadão poderia fazer com aquele dinheiro e o dinheiro ser roubado pelo governo e o governo dar serviços subpar, serviços muito piores para o cidadão, é o que acontece em qualquer governo. Suécia, Noruega, Dinamarca e coisa e tal. Esse pessoal gosta de dizer que não, que na Noruega é uma maravilha e coisa e tal. Não, não é não. Ter governo forte é pior ainda do que ter governo bunda, igual aqui no Brasil. Então, no final das contas, e lá eles botaram um imposto ainda maior sobre grandes fortunas, o que o pessoal fez? Os ricos saíram da Noruega, ou fizeram tirar um passaporte em outros lugares. Como a Noruega está lá na Europa mesmo, não fez nenhuma diferença no final das contas. Olha lá, uma taxação de até 1,1% sobre patrimônios que excedessem 173 mil dólares. Olha só o detalhe, hein? 173 mil dólares dá alguma coisa como 5.500, 600 mil reais. 700 mil reais, vamos colocar. Quem tem um patrimônio de 700 mil reais é bem de vida, tem dinheiro, mas não é rico. Rico tem muito mais do que 700 mil reais. 700 mil reais, meu amigo, aqui no Rio de Janeiro, um apartamento aqui na Zona Sul, você é mais de um milhão de reais, qualquer apartamentinho, não tem essa não. Então, assim, 700 mil reais, não é essas coisas todas. E é o que eu falo, que é o grande problema desses impostos sobre grande fortuna. O pessoal vai muito seco, porque sempre pensa que quem vai ser taxado, não, grande fortuna, é quem está acima de mim. Eu não sou grande fortuna, eu sou bem de vida, ou talvez até remediado e coisa e tal, mas só que o que acontece é isso. A grande fortuna, na definição do governo, como todo imposto, ele quer arrecadar mais. Então, ele vai jogando o valor para baixo. Então, acabou que isso foi um baque para o pessoal. O pessoal começou a pegar passaporte de outros países e sair. E aí que eu falo para vocês, é isso que acontece. O pessoal mais rico, o pessoal que tem muito dinheiro mesmo, é moleza eles pegarem passaporte de outro país. Tem um monte de país por aí que faz passaporte por investimento. Você vai lá no país, investe um milhão de dólares, dois milhões de dólares, e pronto, eles te dão um passaporte. E aí, olha só, para o cara que é bilionário, investir um milhão de dólares é nada, é nada. É muito mais barato do que ele teria que pagar com essa multa dele aqui. Quem é que se ferra nessa história? É o pessoal ali, classe média alta, o pessoal remediado, o pessoal que tem algum patrimônio, tem um apartamentinho, tem alguma coisa. E aí, esse pessoal não vai ter dinheiro para pedir cidadania lá fora, porque é muito mais complicado o processo, não tem grana para investir um milhão num país estrangeiro. E aí que se ferra nessa história. Imposto sobre grandes fortunas nunca atinge grandes fortunas. Você acha que tem alguma forma de tributar o Bezos, o cara lá da Microsoft, que eu esqueci o nome dele, o Bill Gates, o Zuckerberg? Não, esse pessoal tem tanta grana que eles dão um jeito de contornar. Não interessa isso aí. Nunca pega esse pessoal. Pega o pessoal classe média que está um pouquinho acima da galera. E aí o que acontece? Aí você fala assim, não, mas então pelo menos pega alguma coisa, dá algum dinheiro para o governo. Todo país que implementa imposto sobre grandes fortunas chega à conclusão de que não valeu a pena, porque no final das contas o que é arrecado é muito pouco e eles perdem empresas, a empresa sai, o bilionário sai do país, com isso o país perde dinheiro, tem menos dinheiro circulando na economia, piora a situação como um todo. Aqui uma informação aqui do INSPER é que é cada vez menor o número de países que tem imposto sobre grandes fortunas. Esse imposto está sendo debatido no Brasil e como eu falo para você, eu temo muito, o PT vai com muita sede nesse poço, porque o PT é da turma do socialista, socialista é baseado em inveja e aí acha lindo, não tem que tributar os milionários e não sei o que lá e coisa e tal, sem perceber que isso é uma merda, isso piora a situação para todo mundo. E o milionário em si ele se vira, ele mete o pé do país e não faz nada com ele. Na Argentina, o que aconteceu? Um enorme êxodo de empresas para o Uruguai, foi todo mundo para o Uruguai, saiu da Argentina, porque pagar imposto sobre grandes fortunas lá não vale a pena. Enfim, apenas três países da OCDE que são tributados com imposto sobre grandes fortunas e é cada vez menor o número. Houve na França durante uma época, a França desistiu pelo exato mesmo motivo. As pessoas saíram, era a pior para a economia do país no final das contas. Noruega, Espanha, Suíça e coisa e tal, é o que eles falam aqui. É um imposto que prejudica a economia, não aumenta a arrecadação, não ajuda a nada, só serve para o esquerdista achar que está punindo o milionário. e não está nada, está punindo classe média. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.